É isso aí turminha do canal, se inscreve no nosso canal, fazendo a cobertura aqui no torneio de futebol, no centro preto, com apoio de VK, internet Temercio Lateral Dao, é lateral para a equipe do Botafogo Medeiros, um jogo muito disputado entre os jogadores que tem um pouco mais de caldo para não ter uma futebol ninguém Opa, opa Para o Paru Guiú Vidal Falta, falta e cartão amarelo, para quem Dao? Tatu, Medeiros, o cartão foi para Tatu Falta para ele, Denilson, para fazer a cobrança, tem uma bomba ligada, é bombinha na água para o canto, do lado danado, isso é tudo aí? Não, né? É para lá, tá? É para lá, né? Falta para a equipe, falta para a equipe do Confiança, Matheus, ajeitou para Renan, bola batida, soltou, Denilson, bateu, bola ainda para ele Na boca do gol, se ajeita, Denilson, pisou em cima da bola, vai carregando, puxando ali o contra-ataque, Denilson, vem a marcação de gols e mais uma falta por trás da aula Falta no Denilson, Medeiros, que é muito perigoso e estão passando ele a qualquer momento Tiro de meta, tiro de meta para João Cobrinha, vem Ronaldo, afastou o perigo ali, pegou uma falta, o juizão, Elsa quem tem o domínio, sai jogando, contatou ele, abre a jogada, corta Ronaldo, mais uma, botou bola para escanteio Tirou de canto para ser cobrado, aqui abraçando mais uma vez, canal Carnaíba, o canal repórter, Carnaíba do nosso caminho E vou Vaqueiro, olha a bola cobrada, Solivan soltou, a bola para Renan, cortou, tirou do prejuízo ali, tirou do perigo, bola para frente, Denilson vai, fica com o goleiro É, Medeiros, o Denilson está um pouco isolado aqui na frente, né, o resultado favorece a equipe do Confiança E então, se a direção acertou e deixou ele sozinho aqui, uma hora ou outra ele pode surpreender com mais um gol Vai jogando Renan, com Solivan ali, pelo meio de campo, ele tabela com Van, Capricha Van em cima de Elsa, bateu para a boca do gol Vai Cobrinha, na experiência, a bola saiu, linha de lado, é arremesso lateral para ser cobrado Aqui, oferecimento, eu disse oferecimento Prefeitura Municipal de Carnaíba, Prefeitura Chieta Patriota Também Secretaria de Esportes, João Vitor, jogo parado, né, Dal? É, ele voltou a bola atrás um pouco, jogador se adiantou muito para tirar o lateral e voltou mais atrás Olha o Berril, olha o Berril, olha o Berril Olha o Berril, olha o Berril, olha o Berril Olha o Pelúvio de Campo, Berril no jogo, Elson preparou para a borracha Saiu, a bola acabou viajando Saiu pela linha de funda, tiro de meta, Solivan tem pressa para a Demilção Bem marcada ali pelo Tatu E a bola acaba viajando, ficando para a goleira Olha o Matheus Medeiro bateu, tirou Tintas, foi para fora O que ouvi? Escantei, eu ouvi, escantei Agradecimento do doutor Anchieta Patriota Atau amarelo para Inácio, foi isso, Dal? Eu acho que sim, foi para a camarela para Inácio O Exemilson na cobrança, aliás, Matheus cobrou direto no pé do zagueirão que botou para fora Ronaldo bate para a boca do gol, subiu para raspar Ali o Tatu meteu de cabeça, a bola saiu pela linha Lateral, e arrependimento de mão Bola para a Elson, vai mandar voltar? É isso, Dal? Vai mandar voltar o lateral, meu irmão Arremisso lateral Arremisso lateral, já cobrado para Averril Subiu de um cobrinha de cabeça Tirou para a linha lateral Doze minutos, chega na marca dos treze Treze minutos Nesse primeiro tempo, um a zero Confiança, gol de Denilson Bola rasteira de Ronaldo Para ninguém Olha a borracha falsinha aí Quem domina é João Cobrinha, bate bola para frente Para a borracha, subiu o Renan, cortou de cabeça Saiu a bola pela linha lateral E arremesso de mão E arremesso lateral para se cobrar na população da equipe Do Botafogo A bola para a Lele, no setor esquerdo do campo Trabalha a Lele, ameaçou Volta a bola para a Tatu Sai tocando o gol na equipe Do Botafogo Renan cobrou Bola para frente, bola para a linha lateral Arremesso para a equipe Do Botafogo A Elson na cobrança Sacudeu para a boca do gol A bola sobrou para o Inácio Voltou para a Lele Corta o Renan de qualquer maneira Bola para fora Sai jogando por lá Inácio pela equipe Do Botafogo Esticou para a Elson Capricha a Elson Vem a marcação ali do Renan Ele pisa, siga na bola Procura com quem jogara Joga a bola com o Tatu Recupera com o goleiro João Cobrinha Recomeça o João Cobrinha lá atrás Capricha na frente Bola para o goleiro Vai direto para a linha de fundo Dao A experiência de só levar Deixar essa bola sair para fora E ficar com ela Sem problema nenhum Já marcando presença no nosso estádio O ex-vice-prefeito Geovane Adriano Também o nosso amigo Pino Marcando presença aqui no estádio O Franciscão Franciscão que ele encerra Domina a bola pela lença A linha virada ali Arremessou o lateral para ser cobrado Próximo dia Dois Aliás amanhã Amanhã estaremos no sítio Catolero de Água Branca Para mais um jogão de bola Para mais um evento futebolístico Quinze minutos cravados no primeiro tempo Estamos por conta da arbitragem Quinze cravados E vai para o ataque ali A equipe do Botafogo Pelo meio de campo Quinze minutos Quinze minutos 20 segundos de bola em jogo No jogo dá para segurar esse placar Meu amigo Dal É Medeiro O futebol é muito surpreendente O futebol tem história Só que a equipe do Confiança está muito preparada E Denilson É muito perigoso na frente A qualquer momento ele pode fazer o segundo Aqui a Boquinha Começa o segundo tempo do jogo Bola vai pertencendo Amadeus Medeiro está autorizado Ajeitou ali para Denilson Não bateu Renan bate Carimba no marcador Aliás Carimba no parceiro Carimbou ali no Denilson Aqui o oferecimento Arthur Dimas Paulino Zé do Frango Paulos da Sinuca Adeildo Martins Zé Marroca Edgar Mendes Casamento e Construção Olha a bola esticada Quase quase Vazia para o gol Escantei não É só me vai salvar o gol O time da clube Mais uma vez Medeiro Uma defesaça Que eu acredito Que ele torceu com o Zói Para ela sair E tirou com a ponta do Zé Quase quase O empate do jogo Acontecia aqui Nos instantes iniciais 38 minutos de bola Aliás 38 segundos de bola No primeiro No segundo tempo Olha a bola Passando perto Denilson vai Não acha nada Oferecimento Zé Batinga Neguinho do Bar do Melhão Júlio Banga Jaya Açougue Boivon Também Luciano Da Farmácia Valdo de Jupi Júnior De Pinha Seca O que está acontecendo Dá o jogo parado O Matheus está rolando A futeira aqui Medeiro Vai dar um Fuma lá Uma fuguinha Pensado já o Matheus No meio de campo Renan Não dominou Bateu para frente Lene cortou de cabeça Sobrou para Denilson A bola subiu demais Diga lá O Camisa 13 Denilson tentou Dar uma virada Ali Criva certo Futeiro Compreendia O Calvinho Medeiro Vai jogar no grande Lele pelo meio de campo Bola esticada Tem sangue novo Na equipe Do Botafogo Lele pelo meio de campo Botafogo tem ele Jard Jogando Bola despachada Para a linha de fundo De Grenal Que houve lá Eles tiraram Para a equipe do Botafogo Goleador a tocar E o gol Gol Do Botafogo Empate saindo A tempo recorde É bom E felicidade É bom O meu time É alegria Essa cidade Eram passados 2, 2, 2, 2, 2 minutos No segundo tempo Vem o empate Do jogo Através do Botafogo Quem marcou o Dau Eu vi gol Contra Do Jardim Do Confiança O Renan Não foi feliz Lele Desviou a bola E o Salivar Não pôde fazer nada Gol contra Gol contra Sofre o empate Do jogo A equipe Do Confiança Da Cotinha 1 a 1 No placar Segundo tempo Saiu o Van E entrou o Berril Também mudança Na equipe Do Botafogo